Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marli. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um pão com ovo, mas não é qualquer pão com ovo. Gente, é uma coisa simples, é, mas é do Big Brother Brasil. De quem? Quem fez esse pão no Big Brother Brasil com ovo? Tiago Abravanel, gente. Eu vou fazer o mesmo jeito que ele fez lá. Eu vou fazer pra vocês, tá bom? E antes de eu mostrar os ingredientes, que é impossível ter muitos ingredientes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Bora pra essa receita maravilhosa. Gente, os ingredientes são isso aqui, é o básico, é pão, um sanduíche de pão com ovo. Nada mais, nada menos, quem fez no Big Brother Brasil 2022 foi Tiago Abravanel. É, tá bom. E eu, pra fazer igual, eu tô até usando uma blusa bem colorida, como ele gosta de usar camisas coloridas. Gente, é simples demais da conta, porque é simples um pão com ovo, mas não é qualquer pão com ovo. Ó, vamos fazer o processo que foi feito, ó. Vamos quebrar aqui, tirar, separar a clara da gema. Pra ver como, uma simplicidade dessa aqui, ó, cada um tem o seu jeito de fazer, até mesmo o Tiago Abravanel, que pode ter quem faça pra ele. Mas ele deu o jeitinho e fez. Então, nós vamos fazer também. Ó, eu tirei a clara e não furei, viu? Agora furou, só porque eu falei. Ó, vou tirar isso aqui, porque é um pedacinho de casca aqui, ó. Gente, não tem segredo nenhum, nenhum, nenhum. Somente mesmo é separar a clara da gema. Tem mais um negocinho aqui que eu tiro também, gente, ó. Ó, isso aqui é... Então, o que nós vamos fazer, ó. É simples assim, não precisa bater, não precisa nada, ó. Só vou mergulhar esse pão aqui, ó. Dos dois lados. E já vou levar lá no fogo, ó. É isso aqui. Ó. Deixa eu limpar minha mão aqui, que... Reboquei legal. Ó. E aqui, gente, ó. Eu vou mexer com a colher aqui, com o garfo, ó. Vocês, ó. Isso aqui, só fazer isso aqui, ó. Quebrar essa gema. Colocar um salzinho. Ele colocou direto na frigideira, lá no pão. Mas eu vou pôr aqui, sabe? É bem pouquinho mesmo, tá? Eu tô usando o sal rosa, mas vocês usam qual que vocês querem aí, ó. É isso aqui, ó. Vamos lá pro fogão. É rápido, rápido e fácil e bom. Vamos lá. E é isso, gente. Liguei o fogo aqui. Vocês tão vendo que tem umas gotinhas de óleo aqui, ó. Porque não é necessário pôr óleo. Untar um pouquinho pra garantir. Porque essa frigideira aqui, na verdade, não é pra grudar, né? Mas como a gente não sabe certo se gruda ou não, vai que... Vai que cola. E é isso aqui, gente, ó. Olha aqui como sugou, ó. Dos dois lados do pão. Sugou bem essa clara. Vai com a mão mesmo, gente. Com a mão limpinha. É a gente mesmo que vai comer. Ó. Tem mistério? Não. Olha, não sobeu nada, ó. Sugou mesmo. É muito simples, mas pensa. Vai que no próximo BBB eu tô lá fazendo a receitinha do Bizy Brother pra vocês. Quem dera. Vamos deixar dar uma... É rápido isso aqui. Já coloquei o salto, né? Vocês viram ali, né? Então, não tem segredo. Coloquei na frigideira fria, gente. Deixa esquentar a frigideira. Não faça que nem essa véia doida aqui. Era pra tá bem quentinha a frigideira. Soltou ali, virou. Porque é só dar uma... Esquentadinha no pão e virar. Deixa eu pegar uma espátula, que daí eu vou... Pra ser melhor. Eu tô meio desajeitada hoje, meio desengonçada. Parece que nunca fiz nada na cozinha, no fogão. Mas faz parte, né? Tem dias que a gente tá assim mesmo. Quase virando, ó. Viu como não colou? Ó. Ele não dourou também, mas depois eu viro de novo com o outro, né? Ó. Olha, esse aqui ficou mais. Mas vai um em cima do outro, então não dá nada, ó. Não colou minha frigideira. Gente, já vamos jogar essa... Segunda parte... Misteriosa do ingrediente. Que pode ser... Parecer um absurdo, né? Mas é desse jeitinho lá que o Thiago Abravanel do BBB 2022 fez. E a gente tá fazendo em casa também. A gente não tá no Big Brother, mas podemos fazer também. Pão com ovo é simples demais da conta. E bom também. Tem como ficar ruim? A diferença... Que o Thiago foi criativo... É... Foi separar a clara da gema, né? Porque a gente já vai ali e já joga tudo junto e ponto, né? E ele já fez um charminho à parte, né? Também onde tava, tinha que fazer. Deixar dar uma esquentadinha e já vamos pôr um em cima do outro. Já tem o sal. Que nem eu falei, ele colocou o sal aqui. Eu coloquei no pote. Porque eu sou aloprado. Mas não dá nada. Vocês sabem que o sal tá aqui. Ó. Tão vendo que a clara tá... A gema tá bem molinha, ó. Gente. Vamos juntar ela aqui, ó. Não quer dizer... Se vazar ali... É um sanduíche, gente. Ele vai ficar ali do mesmo jeito, ó. Só deixar dourar. A simplicidade é a mesma. Só a diferença que ele fez... Separou a clara da gema. Coisa que eu nunca tinha visto. Pra fazer um pão com ovo. Separar a clara da gema, né? Só o Big Brother mesmo. E a gente, como é dessas, já vamos fazer também. Pra ver se muda o gosto. Eu não vou colocar nada aqui. Ele também não colocou. Mas se vocês quiserem, joga um orégano, um tomate, alguma coisa, né? Mas eu quero fazer igual ele fez. Ó. Vamos dar mais uma viradinha aqui, ó. Que cheirinho tá bom. Aí faz um suquinho de limão, de laranja, com o quê? Pra acompanhar. Ó. Vamos virar novamente. Aí... Tá praticamente pronto o nosso sanduíche do BBB. Chique demais, né? A véia hoje tá chique. Pão com ovo do Big Brother fica um prato divino, maravilhoso. E se fazer o dia a dia, assim, é tão normal que não... Não tem nem comentário. Não tem nem o que falar, né? Mas como é do Big Brother, é chique demais. Ó. Porque daí aquela parte amarela ali, aquela gema, vai cozinhando assim. Você virando ele de um lado ao outro, ó. Cheirinho maravilhoso. Vou deixar quietinho um pouquinho só pra dourar um pouquinho mais. E daí a gente já tira. Se vocês quiserem mais dourado, vocês deixem dourar. O meu já tá no ponto. Olha, as bordinhas aqui tá bem douradinhas já, ó. A frigideira já tá queimando total, ó. As laterais dela, porque tá só no meio. O alimento tá só no meio da frigideira. E é isso aqui, gente, olha. Não tem segredo nenhum. Ó. Olha que bonito. Vocês viram que não ficou nada na frigideira? Ó. Só os farelinhos mesmo, ó. Não grudou, não queimou, não nada, ó. Agora eu vou pôr no prato aqui, ó. E vamos devorar. Pode até botar um queijinho em cima aqui, ó. Vai ver que eles estavam na xepa, né? Ele não conseguiu pegar um queijo, alguma coisa e fez assim. Mas é isso. Vocês podem colocar. E é isso, gente, o nosso lanchinho maravilhoso, que é especialíssimo do BBB, do Tiago Abravanel. Olha aqui como eu tô com uma blusa, uma roupa bem colorida igual a ele. Ele ama roupas coloridas, né? E eu também. Então, ó, até no tamanho nós somos meio parecidos. Vamos lá, ó. Ó, vamos provar essa delícia desse lanche maravilhoso. Vou cortar bem no meio aqui pra vocês verem. Não tem como ficar ruim, né, gente? Porque é um sanduíche, né? Ó. Eu vou pegar com a mão, gente. Ele não tá querendo soltar muito, ó. Ó, vou descolar aqui, ó. Tá vendo? Gente, faz. Vocês vão gostar. E vão tá homenageando o... Nada mais nem menos do que o simples, maravilhoso Tiago Abravanel. Ó. Delícia do BBB pra você. Até rimou. Só que é eu que vou comer. Também rimou. Ha, ha, ha. Hum. É pão com ovo, gente, é. Mas a diferença. Todo detalhe faz a diferença. Gente, daí acompanha o vídeo do começo ao fim. É bem curtinho, é rápido, fácil e gostoso. Um lanche maravilhoso, tá bom? É isso. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. BBB, me chame que eu tô aqui. Eu vou. Não, não, não. Se será, mas eu não tô cantando mesmo que eu tô cantando. Fazer pão com ovo pra vocês. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto